Ei, você aí, peguezinha, quero aí fazer o povo de um bicho Vamos, 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 vamos Nessas bichas Como o meu timão, não vai te mudar Aqui é o mundo de louco Timão, Timão, somos bolitas Que todos os campeões de louco Timão, Timão, que goleiro Vamos, vamos, vamos Foi o gichas, foi o gichas Foi o gichas, foi o gichas Foi o gichas Foi o gichas Foi o gichas Vamos policiais, essas bichas, que nem se ganhar. Vamos policiais, essas bichas, que nem se ganhar. Vamos policiais, essas bichas, que nem se ganharem. Vamos policiais, essas bichas, que nem se ganham. Vamos policiais, essa bichas, que nem se ganham. Todos policiais, Eu canto até ficar louco. Eu canto pra quem voar. E como vamos, como o meu simão, como o meu simão, não vai te mudar. Aqui eu vou te louco, logo contigo a linda. A gente se acha louco, eu vivo contigo a linda. E eu vou te louco, eu vou te louco, eu vou te louco. Como o meu simão, como o meu simão, não vai te mudar. A gente se acha louco, eu vou te louco, eu vou te louco, eu vou te louco. A gente se acha louco, eu vou te louco, eu vou te louco, eu vou te louco. Não é de cadeira, não é de criação agora, irmão, não me vê, tem que querer ser, a nossa família, o povo morrido, e não é de criação, a nossa família, a nossa família. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa, boa! 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 Boa, 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 boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Aplausos 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 O que eu chico é um grande autor O que tem? Tem que ter respeito Adorar a família, o que eu sou o Corinto E se você não vai votar, o que você não vai votar 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 Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Câmara, busca, o nosso ano é uma bandeja! Cê deixa a missão de um grande período de inglês e de mais um movimento! Chibão, 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 oh! Chibão, Chibão, Chibão! Chibão, Chibão! Te voou! Te voou! Te voou! Já é você ali, que tem que ser na terra, que também pode vir no bicho já! Nossos regrês voltou! Nossos regrês voltou!